Meu Bem Maior Meu Bem Querer Meu Ser Se Completa em Ti, Senhor Me Satisfaz O Teu Amor Meu Deus Meu Rei Amado Meu São Deus Meu Viver e Coração Tudo Pra Mim A Tua Unção Meu Bem Maior Meu Bem Querer Meu Ser Se Completa em Ti, Senhor Me Satisfaz O Teu Amor Meu Deus Meu Deus Meu Rei Amado Meu São Deus Meu Deus Meu Viver e Coração Tudo Pra Mim A Tua Unção A Tua Unção A Tua Unção A Tua Unção, Senhor A Tua Unção A Tua Unção, Senhor Que 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 Que